olá este é o estrico nas carpas eu estou aqui com a clara outra clara a clara é da vitamina eu preciso que ela explique que a vitamina porque inclusive não entendi ainda até agora cara o que é a vitamina vitamina ela é uma empresa é que faz com que as pessoas sejam mais felizes e produtivas tá essa parte eu não quero eu quero que você conte a parte a parte de palestra motivacional ela faz palestra motivacional a palestra motivacional contar uma coisa não essa história de palestra motivacional eu sou meio contra assim desculpa não dá ela dá mas ela compra então eu dou mas eu sou contra não é isso não o negócio é o seguinte vende muito palestra de liderança entendeu as empresas querem liderança porque a liderança que a gente quer que esse povo pegue chegue daqui até ali super motivado e o que eles não estão vendo é que o povo não está motivado entendeu e não está motivado por não adianta dar uma palestra não vai resolver não dá várias coisas chamar é um tem que o cara tem que mudar o jeito que você vê as pessoas que estão dentro da empresa entendeu escuta o problema então às vezes o problema com as pessoas é o chefe o problema das pessoas é o chefe trata não é nenhuma indireta em chefe chefe todos os chefes não ela fala super bem de você ver o chefe não se não 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 tem problema nenhum e aí tipo o chefe maltrata as pessoas e aí as pessoas ficam querendo matar o chefe ficam desmotivadas acontece não mas aí é que você tem que pensar o seguinte porque o chefe está tratando mal as pessoas entende porque o chefe está querendo pegar chegar no resultado x que é que definiu o resultado x o chefe dele e o chefe dele também está dando uns coisas aí pode aparecer que ele cavalinho agora que é o que acontece entendi na e aí quem é que está pegando e puxando a orelha do chefe dele é o chefe dele que são os acionistas entendi entendeu quer dizer o seu propósito na empresa minha querida é trazer dinheiro para os acionistas ponto acabou sim não é não é pra ser nada é o resultado final é esse o resultado final é esse o problema porque as pessoas ficam desmotivadas porque as pessoas ficam achando que as empresas elas vão ter a mesma moral elas vão ter só ser bacanas assim que nem as claras em que elas vão ser bacanas que nem as pessoas normais do dia a dia e não são a empresa funciona de um jeito diferente é que foi como é que foi não dá para esperar a humanidade da pessoa física foi não dá para esperar a humanidade da pessoa jurídica da pessoa jurídica a pessoa para esperar a pessoa a pessoa jurídica a ordem de que você não pode contar com a pessoa a pessoa a pessoa na com o coração da pessoa jurídica é um cara o coração da pessoa jurídica e mais engraçado em que foram no lugar do coração é isso só que eles escondem eles pintam de rosa algumas empresas eu não vou dizer que são todas as empresas porque algumas já se deram conta que o povo não é burro mas as pessoas estão desmotivadas porque elas estão se achando ou inadequadas entende ou então elas não estão conseguindo sair do desse círculo vicioso que elas estão e aí a vitamina está aí para isso pronto entendi mas é exatamente aí que eu queria chegar porque eu fiquei muito chocada quando ela me falou que ela dava palestra motivacional que para mim é meio meu se precisava ter visto a cara dela ela ficou tipo assim não não mas ela parou ela tinha objetos na mão assim deixou cair e falou não você da palestra motivacional do cara porque palestra motivacional para mim é dílbert e é não eu não sei de o problema não é porque parece motivação é não tem razão é é bem e é tem um filme chamado office space como enlouquecer seu chefe é esse o nome em português e é uma coisa assim o cara trabalha numa empresa muito e em dia ele é hipnotizado não volta da hipnose e começa a fazer loucura só que ele começa começa a subir na empresa sabe quando ele deixou de ser coxinha certinho ele começou a começou a se dar bem então faz sentido né porque no final das contas e fica é meu você tem coisa mais coxinha certinho do que qual é a roupa que você tem que usar uma entrevista de trabalho ou então qual é o currículo que você tem que montar é uma série de regras lá que no fundo acaba sendo concurso de quem é que segue as regras mais à risca entendeu como eu consegui um emprego então não conseguiu emprego na entenda como eu consegui eu nunca tinha feito um currículo antes então você conseguiu o emprego porque você é a classe eu vou perder também por causa disso na verdade não 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 cara no fundo no fundo eu sou a favor da autenticidade na boa mas é tipo a autenticidade funciona num cargo coxinha digamos assim depende de quem é seu cliente entendeu se você está trabalhando num meio em que a pessoa que vai receber o serviço do produto é uma pessoa que está muito assim você não pode pegar e chegar de louca porque as pessoas não vão quando é sim a pessoa vai dizer aí é aquele clássico assim nossa é muito diferente né é nossa como é original né não é não curtem não é não não curtem não 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 sabem não se habilitar com isso então se tem um treinados para ele adaptar a isso exatamente não e aí é que entra a vitamina também nos treinamentos mas então explica um pouco esse negócio de treinamento que eu tava pensando a pessoa pode ser treinada a se motivar cara que eu fiquei pensando agora nisso assim pergunta difícil a pessoa pode ser treinada a se motivar a ela pode ser treinada a perceber o que motiva a ela entendi isso é porque o que motiva você não é a mesma coisa que motiva mim obviamente entende só que às vezes tem algumas coisas que são meio óbvias tipo uma caixa de chocolate ela me deu uma caixa de chocolate eu dei umas caixas de 12 de chocolate eu lembrei a ela antes de começar a gente estava tão mimimi ontem que não estava dando a lei não não chega não pode passou é viu né você tá motivada agora eu tô tô muito tô muito motivada a fazer várias coisas oi beleza tô tão motivada inclusive todo o trabalho fazendo várias ideias e o que o que me motiva é a possibilidade de de executar as coisas que me motiva na vida é a possibilidade de executar tudo que eu penso toda ideia que eu tenho a não aguento ficar com uma ideia é flutuando na minha cabeça entendi tipo qualquer coisa tá então o que te motiva é você pegar uma ideia e concretizar exatamente é concretizar em todos os níveis assim da vida para outro tipo de pessoa a motivação pode ser cara é muito motivado quando eu consigo organizar as coisas eu organizei é de começo a fim toda a sequência que a gente vai ter que fazer bicho você precisa ver aí o cara vem te mostra planilha dele né e até a pessoa sem nem fazer planilha entende não é pra você você gosta de idéia é mas aí ao mesmo tempo preciso de alguém que me ajude a executar eu preciso dessa pessoa da planilha meu sabe fechou perfeita eu preciso de alguém da planilha porque você não pode fazer tudo entendeu você não é uma mulher não posso não sei também que as pessoas se desmotivam também porque assim você tem que ser super homem super mulher entendeu e aí mas ter a consciência que você precisa dos outros não é uma coisa legal isso é uma coisa muito legal isso é uma coisa que é que é essencial porque você fica com a medida do que você consegue fazer e você sabe que tem uma parte aí que você não gosta de fazer que você aí delega e você forma uma parceria falou pulando eu faço a parte você faz aquela enfim tem jeito de jeito aí entra o coaching entendeu eu não motiva arte 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 me motiva motiva ficar tirando foto pra caramba no instagram entendeu motiva me motiva o quebra-cabeça que são as pessoas o ela é psicóloga é né eu sou psicóloga e perdão mestre né porque desculpa que agora eu descobri que quando você faz mestrado tem que falar pra todo mundo que faz mestrado não funciona não se não funciona exatamente quando eu fiz mestrado a minha mãe virou pra mim e falou assim a meu pode botar um bíblia cara quer dizer que você não só vai continuar a cagar a regra mas agora você vai ter razão é pra isso é pra isso que é pra isso então mestrado tá pronto na agora tem razão tudo que eu falo escuta que tipo de pessoa você gostaria de de trabalhar trabalhar com olha é posso te falar eu gosto de trabalhar com todo tipo de pessoa tá como porque como eu disse é quebra-cabeça cada um é de um jeito só que é como eu tenho trabalhado muito com gente de finança engenheiro tal eu tô dando só das exatas só das das administrativas exatas entendi então agora estou explorando outros campos assim na sabe é engraçado assim como tem uma são duas será dois mundos diferentes mesmo porque eu vou tentar falar com a galera do administrativo eu não entendo que eles falam eu não entendo que eles falam e eles não entendem como eu não entendo que eles falam que estão sendo muito claros dentro da cabeça deles e usar o dao Abril não é bom eu não entendo simplesmente não entendo então carina resposta te contar ele só se comporta da vida porque você não está entendendo que ele estão falando só que aí o que acontece é que essa Denise adora da comunicação doro falar de comunicação porque meu pra você pegar e colocar um adesivinho a tal pessoa é chata feia burra gorda horrorosa entende porque ela não entende que eu falo pronto se acabou a relação então escuta entre casais em um cara um um cara muito sei lá desses assim um matemático e uma pintora sei lá eu dei dois exemplos não sei lá um gerente administrativo e uma diretora de criação é a coisa assim rola um problema de comunicação não com certeza entre quaisquer duas pessoas rola problema de comunicação mas alguma coisa juntou esse casal sexo não às vezes é sexo é jeito às vezes é assunto às vezes é mais sexo e enfim depende de uma coisa que te motiva posso fazer uma pergunta para você pode 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 né tá bom descreva pergunta de psicóloga descreva pra mim com todas as palavras é como é assim me faz ver o filme da saudade que você tá da lê lê com imagem com imagem quero filminho bom não é coisa que eu penso ela é acordando de pijama gente não tenho caso com ela mas eu na casa dela às vezes ela é acordando de pijama do mickey com o computador embaixo do braço indo na cozinha pegar um café a primeira coisa que eu penso interessante a outra coisa que eu penso é isso é o processo da gente vir trabalhar é quando eu durmo na casa dela entendeu que eu passei um quando estava trabalhando com big brother eu passei o tempo quase todo na casa dela aí é ela me apressando para a gente vir logo trabalhar pronta aí é a gente no carro rindo muito porque tentando o que o que é o que vocês veem no tricô não é uma coisa que acontece só no tricô isso a gente é a gente é mesmo eu vivo é é isso aí a gente é muito assim sabe é muito bonitinho de vento assim ai meu tomou eu tô morrendo eu acho que a mãe de manhã tô morrendo saudade dela de conversar com ela de escutar dela me escutar e a gente passar esse às vezes é um tempo que parece insignificante mas o tempo de trabalhar de carro ou tempo que a gente faz pilates juntas que a gente fica falando e xingando a professora Adriana porque ela porque ela tem lá manda uma série de abdominais muito esquisitos assim nada e o jeito que ela trata as pessoas de aquela que ela se compadece com sei lá dor dos outros vai sabe tipo de gente às vezes a gente que não merece sabe saudade de convivência ou eu poderia perder perfeitamente ser vizinha dela e ficar boa parte do meu tempo com a gente se enche o saco uma da outra às vezes já tava vai cada uma pro lado e volta né sabe assim deu certo foi isso que eu não é exatamente isso não é quer dizer é só que aí que que eu tô ouvindo eu tô vendo muito convívio né quer dizer é um convívio positivo não é um convívio é um convívio familiar praticamente exatamente e é bacana e assim eu eu vejo nela tudo isso está falando ela é uma pessoa legal ela é bacana e eu vejo muito isso eu vejo que aqui que a coisa do do pô é bem forte essa imagem do pijama né que você trouxe enfim é a mesma coisa que eu pensei que não mas é assim mesmo né sabe descabelada de óculos e de pijama com o computador na mão sempre acorda com o computador vai pra sala com o computador e o que você vai fazer quando ela chegar eu eu vou buscar um aeroporto com um telegrama animado a cara você vai ser o é telegrama fazer malabarismo lá eu vou afofar muito ela então eu vou afofar muito ela e ela vai ter que me contar se a alessandra se prepara vai ter que me contar tudo de novo eu li já postou tudo eu lito não quero não é não obrigada claro amor obrigada você gente eu queria dizer que a clara foi a primeira pessoa que foi na minha casa depois que eu comprei um botijão de gás que eu fiquei tipo seis meses sem gás na minha casa em protesto que a minha casa tava tipo um cemitério ainda tá né ela falou que eu moro no cemitério não falei que você mora uma cicatriz também né bom enfim peraí não mas eu também quero falar uma coisa meu essa mulher cozinha pra meu ela fez o arroz ela foi estava falando outro dia que arroz não tem graça não sei que meu é que meu é capaz de glamourizar arroz para o peixe na aquele peixe lá ela fez assim perguntou a gente vocês querem se querem mais queremos meu vai pra cozinha tá muito um quilo de peixe sabe pra ela e ainda de um outro quilo lá para os gatos é bem mesmo que os gatos amam ela não sei porquê obrigada clara agora a gente então fala de coaching agora eu não sei eu não sei nem o que tá chovendo a cara as carpas estão cuspindo na gente a gente tem medo dessas a gente que ela é muito grande fala o que motiva vocês carcos cara acho que é nadar pra lá e pra cá em eu acho que é quando a comida chega não não é me olha que aquela cara tá vendo eu acho o seguinte cara eu acho que essas carpas estão conspirando para morder nossa bunda porque elas são muito grandes elas vão mastigar uma graminha dessas vão pá na minha cabeça assim entender que que motiva as cartas não estão ignorando completamente o movimento da água que eu fiz não fiz um trabalho uma vez estão pulando o my god e lá eles têm um espelho d'água assim claro o lugar é muito bonito e no espelho d'água evidentemente eles têm umas carpas do meio de combis não é uma coisa ridícula assim né é e eles têm um guarda específico para dar comida para as carpas só que toda vez que você chega perto das carpas olha que motiva as carpas pessoas porque pessoas dão a comida delas então meu pra você trolar a carpa coisa mais deliciosa do mundo porque você chega num cantinho e vem todas as carpas aqui né aí você fala pô não é possível e se vai pra lá e vão todas as carpas e sacaneando haha não tem comida aqui talvez ali meu deus dá pra fazer isso com pessoas também meu quer ver cantão do coracinho tá uma coisa que eu tenho visto que eu adoro assim é sexta-feira à noite eu ficar assistindo cantando o coracinho e comendo pipoca adoro e aí você pega e você tem aquelas pessoas que falam assim ah porque meu namorado é um malo e me tratar malha cospe em mim e fica com outra depois mais outra pv com outro cara que não sei que que não sei que nada na e eu não sei porque eu estou com ele eu não sei eu não sei sabe uma coisa que me faz sofrer pra caramba você sabe sim cara que te faz sofrer é o que te motiva na verdade é o que eu tenho uma carta dessa não cara na boa não tem algumas ali que eu leio e falo ai esse tipo de coisa meu namorado me trai meu namorado me caga na minha cabeça cospe em mim mas eu tenho medo de ficar sozinha porque eu tenho trauma cara na boa eu tenho medo de não gostar de ninguém mas tem trauma o zé tem trauma não tem não tem trauma cara o zé fez coaching entendeu sabe que um dos sonhos das pessoas que vêm no tricô a motivação das pessoas no tricô é falar com o zé não é o zé e se eu falasse com o zé assim e fala que a pronto zé entendeu e mais legal quando aparece o pequeno ícone do zé eu amo foi o caio que fez agora tem o pequeno ícone do caio também ao ícone do caio você nunca viu a taís fez é um gambazinho fazendo assim eu acho que tinha que fazer um dinossaurinho eu acho também se não acha eu acho que o dinossaurinho verde limão é ferido mas é bonitinho tá sim o que é gambá é um gambá não sei explicar é que depois você me conta não não é você meu dinossaurinho cor de roda ele ficou vermelho a gente o cara ficou vermelho bom